Eu vi no Flight Radar um 737 voando a mil quilômetros por hora. Como que isso é possível se a velocidade máxima de um 737 é 850 quilômetros por hora? Saudações aeronáuticas! Tudo bem com vocês? Eu sempre recebo perguntas no Twitter a respeito das velocidades dos aviões no Flight Radar. Então hoje vamos explicar uma coisa muito útil para todo mundo entender. Um avião possui três velocidades diferentes quando voa. Eu vou falar três para ficar mais simples, mas tem mais do que três, tá bom? Uma dessas três velocidades é a mais importante e usada para controle do avião. As outras duas são para performance ou para aparecer bonitinha nas notícias de quebra de recorde de velocidade. Vamos lá! A primeira velocidade é chamada de velocidade indicada. Essa é a velocidade obtida através dos tubos de pitô do avião. E é a mais importante para o controle do avião em voo. O tubo de pitô funciona assim. Quanto mais velocidade você tiver, mais ar vai entrar no tubinho. A força dessa massa de ar entrando, ela é medida através da pressão que ela faz em uma cápsula que fica dentro do tubo de pitô. Se você está rápido, está entrando muito ar e tem uma pressão maior. Então o indicador de velocidade sobe. Se você diminui a velocidade, diminui a quantidade de massa de ar entrando, diminui a pressão e o indicadorzinho desce. Fácil, né? Isso é ótimo, mas tem um probleminha. Quando o avião sobe, a pressão atmosférica do ar diminui. Então, um avião mantendo a mesma velocidade aqui embaixo e lá em cima, a indicação lá em cima vai ser menor. Porque a pressão do ar lá em cima é menor. Entenderam? Para uma mesma velocidade, a gente teria uma indicação menor lá em cima. Por isso, essa velocidade se chama Indicated Air Speed e AS, ou Velocidade Indicada do Ar. Para corrigir esse problema, os engenheiros criaram calculadoras. Que óbvio, nos aviões de hoje em dia, é apenas uma indicação a mais que tem no instrumento. O piloto não precisa pegar uma calculadora para calcular isso, tá? Essa segunda velocidade se chama True Air Speed, ou TAS. É a velocidade indicada do ar, só que corrigida para a pressão e também temperatura do ar. Então, com o avião voando lá em cima, agora a gente tem uma velocidade real, como se o avião estivesse voando aqui embaixo com a pressão no tubo de pitot. Essa velocidade, a True Air Speed, é que é usada para mostrar as especificações de um avião. Quando você lê na Wikipedia que a velocidade máxima deste avião é 950, então é a essa velocidade que eles se referem, True Air Speed, beleza? Agora já deixa o joinha, porque eu vou falar da velocidade que o Flight Radar 24 mostra. Quem usa a versão do Flight Radar 24, que é grátis, não sabe nem a velocidade indicada, nem a velocidade real. Porque o FR 24 mostra somente Ground Speed, que é a terceira velocidade que a gente vai ver. O Ground Speed é o que a gente chama de velocidade do avião em relação ao solo. E ela causa essas discrepâncias que as pessoas perguntam. Explicar Ground Speed é fácil, o avião se sustenta no ar. Se o ar está parado, ou seja, não tem vento nenhum de lugar nenhum, se a velocidade do avião for 900 km por hora de TAS, então em relação ao solo, o solo está passando embaixo do avião, também será 900 km por hora. Até aqui tudo bem? Só que a gente sabe que o ar não é parado, né? A gente tem vento no nosso planeta. Afinal, ele gira, porque ele não é plano. Então se a gente tem um vento de 100 km por hora, soprando no mesmo sentido e direção de onde o nosso voo está indo, e o nosso voo tem uma TAS de 900 km por hora, então a Ground Speed dele vai ser 1000 km por hora, porque ele está a 900 km por hora em cima de um vento que está 100. 900 mais 100, 1000. Aí qual vai ser a velocidade em relação ao solo? 1000 km por hora. Da mesma maneira, se a gente tiver agora um vento soprando a 100 km por hora, aqui ó, bem no bico do nariz do avião, e ele continua com a TAS de 900 km por hora, a velocidade dele em relação ao solo será de 800 km por hora. Entenderam? É por isso que um voo que sai de São Paulo e vai para Joanesburgo, demora aí umas 8 horas e meia para ir, porque pega o vento a favor. Só que para voltar, ele demora às vezes mais de 10 horas, porque ele pega o vento ao contrário. Claro, né? Um voo só consegue ir de São Paulo para Joanesburgo se a terra for redonda. Se ela for plana, ele não chega lá por causa da distância que tem no mapa desses caras aí. Mas para eles esse voo nem deve existir, apesar de ter passagem para comprar todo dia. Entenderam esse lance das indicações de velocidade no Flightradar? Ela é Ground Speed, ela é a velocidade em relação ao chão. E elas não devem ser usadas como medida de performance do avião, beleza? No início eu falei que ia falar só de 3 velocidades, né? Mas além do IAS, TAS e Ground Speed, a gente tem também CAS, que é Calibrated Air Speed, tem MAC, entre outras coisas aí. Mas para saber essas outras coisas, só entrando num curso de aviação, tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo.